Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel E semana passada foi a estreia do filme Chappie Que pra mim foi um dos mais esperados de 2015 E de cara já dá pra dizer que esse filme me surpreendeu muito Porque eu tinha certeza que eu ia gravar um vídeo sobre robótica emotiva Depois de assistir o filme Porque é isso que é o Chappie, é um robô com sentimentos Mas depois que eu assisti o filme Ele é simplesmente uma overdose dos mais diferentes conceitos que você conseguir imaginar Então eu simplesmente tive que refazer toda a minha base de ideias pra esse vídeo Em menos de um fim de semana Então vamos ver o que é que dá Bom, como sempre eu vou deixar avisado que aqui vai ter muito spoiler Tipo pra caramba Porque não tem como eu tratar todos os assuntos apresentados no filme Sem dar um spoiler ou outro Então já fica aí avisado O vídeo vai ser cheio de spoiler E você pode continuar por sua conta e risco Vamos começar com uma sinopse rápida Numa época onde robôs inteligentes também fazem parte da polícia O gênio da tecnologia Que por questões de estereótipo tinha que ser indiano, né? Ele cria um E.A. com capacidade de aprendizado muito similar a de um recém-nascido Só que mais acelerado E daí ele coloca esse E.A. num robô defeituoso Que logo em seguida é roubado por um grupo de ladrões Pra ajudar eles a realizar um grande golpe E o filme vai girando em torno desse conflito de aprendizado do Chap Porque você tem os personagens que querem ensinar o bem pra ele E você tem os ladrões que querem ensinar ele a ser um criminoso A primeira coisa legal é que o filme se passa em 2016 Então tudo aquilo é tratado como uma coisa de agora Tipo, do ano que vem Não é um sci-fi doido que acontece no futuro, daqui a décadas Porque muita gente acha que é viagem, loucura Mas não, já se tem trabalhado muito nisso E já se tem resultados muito avançados nessa área Então ponto pra Chap por ter acertado no período Bom, quem viu o trailer percebeu que o objetivo do Chap É tocar o coração de quem assiste Com uma personalidade um pouco infantil E até em defesa da inteligência artificial E isso faz com que as pessoas enxerguem o Chap Como digno de carinho e cuidado Até quem tá assistindo mesmo Fica sensibilizado Ao longo do filme Até o bandido mais brutamonte que eles apresentaram Já tava pedindo desculpas a ele por ter magoado os sentimentos dele E isso levanta uma questão muito discutida recentemente Você teria empatia por um robô? Uma das tramas do filme E se prepara que agora vem um super mega spoiler É que o cérebro do Chap foi colocado no corpo de um robô Que a bateria tinha fundido com um chassi Isso significava que era impossível de trocar a bateria E quando ela acabasse, o Chap morreria E eu tô colocando morreria entre aspas Porque eu não tô muito afim de polêmicas Com a palavra vida E no final é um desespero pra salvar a vida dele Até ele mesmo ficar falando Ai, eu não quero morrer, eu quero viver Então a menos que você tenha um bloco de gelo no lugar do coração Se um robô implora pela vida Eu acho que vocês pelo menos pensam um pouco no assunto, né? E uma característica que mostra como o filme quer tocar o seu coração São as orelhinhas do Chap Que parecem orelhinhas de cachorro E aí quando ele tá triste, a orelhinha abaixa Quando ele tá agitado, a orelhinha sobe Então eles pegaram o cachorro Que é um animal que as pessoas normalmente se sensibilizam bastante E colocaram uma característica um pouco sutil no Chap Pra te atingir sem você sequer perceber Agora eu tenho que falar que eles exageraram um pouquinho nessa coisa do sentimento Porque tem uma cena onde o Chap é atacado e o Wolverine... O Wolverine não, o Hugh Jackman Corta o braço dele fora E aí ele fica gritando desesperado Meu Deus, me solta, para com isso, eu tô com medo, meu Deus E tipo, sério? Precisava disso? Eu não sou um robô E se eu soubesse que meu braço é facilmente substituível Tá, não ia ser legal que cortassem fora Tudo bem, mas eu não ia fazer aquele escândalo todo que o Chap fez Ele chega a voltar pra casa mancando porque ele perdeu o braço Tudo bem, aquilo não foi legal Então se eles quisessem dizer Ai, o robô ficou triste com isso Pra dar ideia de sentimento Tudo bem Mas mancar, eu achei que foi... Foi mancada Mas mesmo assim, mais um ponto pra Chap Pela emoção que ele causou na gente Uma outra coisa que eu reparei É que em nenhum momento durante o filme Se usou a palavra singularidade tecnológica Mas é isso que o Chap representa O início da era onde os robôs são superiores aos seres humanos Pelo menos em inteligência e no caso do Chap em estilo também Eu até já fiz um vídeo aqui no canal sobre singularidade Então fique à vontade pra dar uma olhada Mas basicamente a singularidade vai marcar o início da era pós-humana Que é quando as máquinas vão ser mais inteligentes que os seres humanos E essa super inteligência do Chap, que não é muito destacada ao longo do filme Aparece quando ele precisa salvar a própria vida E se prepara que agora vem mais um super spoiler Ele consegue descobrir onde está a consciência Ele consegue encontrar a essência do ser humano Que foi um tema que a gente também já tratou aqui no canal O vídeo vai estar linkado em algum lugar por aqui E agora chutando o balde de todos os spoilers do filme Chap No final ele transfere a própria consciência E a consciência de mais duas pessoas Dois personagens do filme Pra corpos de outros androides No estilo Transcendence mesmo Faz um upload do cérebro deles E joga numa máquina Que no caso são os androides policiais Ele chega até a falar que agora o criador dele vai poder viver pra sempre Então ele meio que deu a vida eterna ao ser humano Haja abstração pra eu aceitar essa parte Não tanto pelo momento Transcendence Porque eu já discuti isso bastante aqui no canal E eu não vou falar sobre isso de novo Mas é porque ele usa o mesmo capacete neural Nele e nos humanos E de verdade Eu não sou médica Eu não sou especialista em eletroencefalograma Mas eu acho que aqueles capacetes neurais Não funcionam do mesmo jeito pra humanos e robôs Alguém me corrija se eu estiver errada Mas eu acho que a estrutura cerebral precisaria ser exatamente igual pra funcionar Então ponto positivo pro Chap Por mostrar uma singularidade Mas ponto negativo Por essa escorregada absurda que eles deram no capacete neural Mas o fato dele ter descoberto a consciência Mostra como a evolução tecnológica tem uma curva exponencial de crescimento Porque o filme se passa em apenas 7 dias Então 7 dias depois da criação dessa super inteligência Ela já conseguiu responder uma pergunta que a humanidade tem se feito há milhares de anos E isso porque no primeiro dia ele não conseguia nem dizer o próprio nome E essa velocidade dos acontecimentos não é ficção de jeito nenhum Porque uma vez criada uma super inteligência Vai ser a última descoberta que o ser humano vai precisar fazer E daí pra frente as próprias máquinas vão descobrir e criar outras coisas Isso não é uma coisa ruim, pelo amor de Deus Só significa que a gente vai conseguir evoluir mais rápido E assim a gente vai terminando mais esse vídeo Vocês não tem noção do tanto de coisa que eu deixei de falar Pra não fazer um vídeo gigantesco Mas eventualmente todos os temas tratados no Chap Serão tratados aqui no canal Porque é disso que a gente costuma falar Então não deixa de acompanhar tanto o canal quanto o blog PeixeBabel.com.br E eu vejo vocês semana que vem Provavelmente pra falar dos Vingadores Então mais uma vez muito obrigada e tchau Mas agora eu estou livre Não há pedaços no meu Não há pedaços no meu